Você está no canal Outdoors, eu sou Nilo Moreira. Eu sou Monara Bonfim e eu quero te perguntar, você é aquele tipo de pessoa que leva para as suas aventuras, acampamentos, acampamentos pesados e volumosos? Ou você já está preparando o seu equipamento para ficar mais leve e compacto? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu já passei pelas duas fases. Hoje, graças a Deus, a gente está em uma fase melhor, mas a nossa história de vida foi bem complicada, né Nilo? A gente já teve que carregar colchão da cama. Você já foi acampar e simplesmente enrolou aquele colchão da cama que fica desse tamanho e carregou ele nas costas até o local de encontro para ir acampar? Pois é, a gente já fez esse tipo de coisa. Até recentemente, a gente utilizava esse tipo de equipamento para os nossos acampamentos e trilhas. Imagine só, copos esmaltados, pratos esmaltados ou de plástico. A gente evoluiu um pouquinho, foi para o potinho de plástico. Era isso ou usar prato de vidro, prato de cerâmica. Esses talheres aqui, isso aqui gera um peso enorme e vocês estão vendo a barulheira que isso aqui dá. Isso na mochila. É horrível de montar sua mochila. Você andando 10 quilômetros. Gente, a gente faz o que pode, né? A gente não vai deixar de fazer as nossas aventuras. O que importa é aventurar. Exatamente. Embora que a vida está lá fora. Independente do que tiver, mas é bom evoluir, né? A gente acabou de receber aqui, estamos muito felizes de ter recebido lá da loja Croster, né? Isso aqui é um kit da Cite Summit Delta Light Camp Set. Aqui eu tenho um garfo, uma colher e uma faca para cada um. Dois kits. Eu tenho um copo para cada um com cobertura de neoprame para poder manter a coisa quente ou gelada. E com tampa ainda. E dois potes barra pratos, ou seja, toda a parte de cozinha, que não seja panelas, está tudo aqui nesse kitzinho para a gente ir para qualquer lugar. Gente, isso aqui eu vou colocar na tela porque aqui eu não lembro de cor e não tenho uma balança, mas isso aqui não pesa absolutamente nada. É muito leve. E não faz nenhum barulho. Ele se acomoda facilmente, né? Não, e ainda vem com um equipamento para você carregar, para ficar tudo arrumadinho, para não ficar solto dentro da mochila. Não ter perigo de perder seus talheres, como eu já perdi inúmeros em acampamento. Olha só. Mosquetãozinho, que já vem com tudo arrumadinho aqui, ó. Você pode colocar em algum lugar, já chegar e pendurar, fazer um varalzinho, colocar em algum lugar. E já tem aqui os três, ó. Deixa eu me livrar disso aqui. Coloca lá essa bagunça lá. Garfo, faca, colher. Mas faca de plástico, cara, isso corta. E corta tudo. Ela é bem afiada, ela tem a parte de serra, mas ela também é bem afiadinha para uma faca, né, de um material que não seja metal. E a gente, olha só, além de tudo isso ainda é lindo, né, Nilo? Muito bonito. O meu é o turquesa, claro. O do Nilo é o... O meu pleque, grey. Vamos botar que é grey, né, mais cinza. Só que é o seguinte, antes de eu mostrar o resto aqui, aproveita agora, dá uma olhadinha no link da descrição, que tem diversos itens fáceis de acampamento e tudo mais lá na crosta. Você pode utilizar o nosso cupom que está aparecendo na tela e ganhar esse super desconto. Mas olha, é por tempo limitado, não vai ficar para sempre, aproveita logo e vai lá. Se você quiser comprar qualquer outra coisa na crosta, que não está nesse link aqui, que não estão nas coisas aqui, não tem problema. É só usar o nosso cupom OUTDOORS e você já ganha um desconto também. Não é um desconto tão grande quanto a promoção dos equipamentos de cozinha aqui, mas é bem legal, vale a pena aproveitar. Mas ó, kitzinho completo de garfo, faca, colher. Os copos que eu estava falando, olha que massa isso aqui, segura aqui para mim, Manana, rapidinho. O copo, ele é um copo de plástico. Ele vem cada um de uma cor, né, bem bonito, bem legal. E ele tem, nossa, tem umas borboletas voando, muito bonitas. De frente a gente aqui, acho que elas estão em acasalamento. Em algum momento elas podem aparecer no vídeo. Gerarão borboletas bonitas. Você tem uma coberturazinha de neoprame, que você coloca aqui, e você tem um copo mais térmico. Ah, Nilo, mas que frescura, gente. A Sea to Summit, Sea to Summit, significa do mar, do nível do mar até o cume. São equipamentos, fabricados equipamentos para montanhistas mesmo, de alto nível. Trekkings longos e tudo mais. Então o pessoal na neve... Ou seja, é coisa resistente, é coisa leve para você levar bagagem compacta e continuar com o seu conforto necessário. Eu achei bem legal. O neoprame é para manter bebidas quentes no alto da montanha. Por exemplo, a água, gente, a água congela lá. Então quanto mais ele manter isso aqui quente, melhor. Ou gelado, vai tomar aquela cervejinha, aquele negocinho, tal coisa. Você sabe que no acampamento é difícil manter bebida gelada gelada. Você sabe disso, é difícil. Então, muito bacana. Tem um lugarzinho para você beber, você soprar aqui, tem a tampinha. Você pode usar sem também, curtir. E assim como os talheres, também tem o conjuntinho de copos no tom dos talheres para combinar. E os pratos, olha só. São pratos barra potes. O que eu achei bem legal, porque você pode comer sopa ou pratos secos. Ele aqui fala até 750 ml. Cabe bastante coisa aqui dentro. Esse aqui, no total, se você for até a tampa dele, são 900 ml. Se for até a tampa, você não vai colocar a coisa até a tampa. Esse é um litro. Então tem um pouquinho de diferença, porque olha só, eles se encaixam. Eles se encaixam perfeitamente. Só que aqui tem marcações aqui. Para você quiser medir alguma coisa no acampamento, fazer alguma receita, qualquer coisa, tem aqui. Marcação de 250 ml, 500 e 750 nos dois. E no topo você tem o total. E, além de se encaixarem perfeitamente, outra coisa que encaixa bem é a colher. Então você vai conseguir aproveitar todo o alimento, inclusive o caldo. Porque essa colher encaixa perfeitamente aqui na borda do prato. Então você não vai ficar desperdiçando nada. Eu já cansei de dizer aqui nesse canal que o que importa é aventurar-se, independente de como. Se você não tem equipamento nenhum, vai do jeito que dá. Só que é lógico que um equipamento feito para montanhista, com toda essa tecnologia, ela foi pensada nos mínimos detalhes para te trazer o máximo de conforto. Para a gente, entenda. Quando você vai fazer uma caminhada de 50 km com coisa nas costas, quanto menos peso você conseguir levar, melhor. Então, são equipamentos técnicos e é lógico, como eu falei, aqui na descrição você vai encontrar o link de diversos equipamentos legais, que você pode aproveitar com os nossos cupons de desconto. Você ainda ajuda o nosso canal a produzir mais conteúdo. E você sabe que essas dicas aqui são feitas nas quartas-feiras, que são vídeos extras de dicas de equipamentos para vocês irem fazer suas aventuras, sem se ralarem inteiros, sem entrar em perrengue. Porque de perrengue, gente, a gente entende muito. A gente entende bastante. Delta Light Campo 7 Seat Summit. Não é o único, tá? Isso aqui são um kit de dois, mas você vai encontrar só um kit para uma pessoa. Você pode comprar um kit desse, mais um kit se você tem um filho, coisa do tipo. Você vai fazer o seu. E também tem outros equipamentos, como o kit de panelas para acampamento, que diminui muito o peso. Tem muita coisa interessante que você pode minimizar o peso que você vai carregar na sua mochila na hora da sua aventura. Então, não esqueça de aproveitar o link e os cupons de desconto na descrição, beleza? Se você gostou desse vídeo, gostou de outros conteúdos e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, tenho certeza que você vai gostar. Aqui embaixo tem um vídeo de aventura muito legal que você vai curtir, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. A gente se vê nos próximos. Tchau! Tchau! Tchau!